Gente, eu tô aqui no Tapete Vermelho com o pai do ano, Eliezer, meu Deus! Vem! Fri na barriga, né, gente? Pai de menina, Lua. Já sabe a música que ela vai dançar quando crescer? Ah, vai ficar muito difícil pra mim. Eu descobri ontem que o umbigo cai, eu não sabia. Meu Deus, que pai é esse? Eu falei, como assim o umbigo cai, gente? Vamos uma coisa cada vez. Amigo, tá lindo essa inspiração desse Lua. Eu tô morrendo de calor. A inspiração foi. Falei, quero uma coisa mais... Vamos brilhar, é comemoração, tô feliz. É Lua, é brilho. É brilho. Me coloca um negócio legal aí, vambora. Tem algum show especial, alguma apresentação que você quer ver hoje? Quero ver da Ludmilla, da Luísa, da Glória. Tô ansioso pra ver. Eu vi os ensaios dela, falei, nossa, vai ser um showsaço. Tô ansioso. E esse ano, como pai, você fica pra festa ou vai embora? Vou embora. Vou embora, né? Agora eu sou o pai de família. A vida tá me esperando em casa. Tá lá. Veja e volto pra São Paulo. Gente, ele tá muito mais radiante como o pai. O olhinho tá brilhando. Que bom te ver assim. Eu tô muito feliz, de verdade, gente. Eu não sabia que eu queria viver isso até viver isso. Isso é muito louco. Mudei. Eu tô meio diferente agora. Bom evento. Bom te ver. Obrigado. E aí, blog, como tá aí? Pequena Lô. Oi. Sua ideia, Pequena Lô. Tô aqui. Como tá aí, Pequena Lô? Tô acompanhando tudo. O Eliezer falando aí, né? O pai do ano. Descobrindo novas coisas. Com o Bigo Cai, né? E assim, gente. A gente vai descobrindo, né? Ao decorrer das nossas vidas. Você viu que agora que ele virou... Você viu que agora que ele virou pai do ano, ele já não tá querendo ir pra todas as festas com a gente, né? Sim. E agora, eu acho que a blogueirinha tá com a Foquinha. E a gente vai pra lá, pra blogueirinha ver. Ela conversando com a Foquinha. Ah lá. Eu vou desmaiar no chão. Eu amo, Foquinha. Amiga, quem chegou aqui, Vitão. Tô aqui com a Foquinha. Sabe quem acabou de chegar no tapete? Foquinha. Gente, tamo com a Nicole, então, com o Vitão. A Nicole. A Nicole hoje aqui foi pra conversar. Eu é, né? Tá aproveitando mesmo, né? Eu tô. Veio pra conversar. Tá suada, né, Blô? Tá trabalhando bastante? Muito show tá botando... Muito mais que você. Ah, tá mesmo? Ganhando muito menos. Eu não tô trabalhando. Eu vim pra curtir, pra dar meu flow. Então, nem sabe, né, quem vai se apresentar. Não sabe quem tá concorrendo. Hoje eu não estudei, tá? Hoje eu vim aqui solta. Eu sei tudo decorado. Conta. Primeira apresentação. Do prêmio? Da Glória. Da Glória? Sim. Ai, ela não sabe. Nossa, pior que ela não sabe mesmo. Mas eu acho que é da Glória. Porque ela apresenta o prêmio. Eu acho que não faz sentido se não foi a Glória, né, gente? Pelo amor de Deus. É. Porque ela apresenta o prêmio. É, ela apresenta o prêmio. Então, acho que vai ser ela, né? Sim. Quando foi a Anitta apresentando, ela foi a primeira a apresentar. E que mais vai ter aqui hoje, Blô? Amiga, a Glória. Que mais? Vai ter a Lina. Hum. É, que a Glória apresenta é o mínimo saber. A Pequena Lô tá com um espaço maravilhoso lá. Só dela. Tu viu, amiga? A vlogueirinha só sabe com quem tá trabalhando aqui, né? Hoje. Quem tá fazendo... Amiga, é sério. A gente nunca foi tão valorizada que a Pequena Lô foi esse ano, tá? É, ela tá com espação. Amiga, uns fotão. O meu, eles pegam um 3x4, sabe? O negócio da minha avó e cola com cola quente. O da Pequena Lô é um treco, assim, surreal. Eu não acredito. É um gráfico maravilhoso. É um privilégio todo. Aliás, eu queria lembrar aqui que no último Prêmio Show eu travei as costas. Fiz a live, quatro horas de live travada. Não tive esse negócio ainda. Não, ninguém prestou uma emergência pra ela. Não, mentira. Prestou. Veio bombeiro com a cadeira de roda. Era um novo algi... É, brincadeira. Eu passei pela invés de sangá-la, assim, dando oi. Foi, gente. E o pior que todo mundo sentado na live. E a Foquinha única em pé. Eu falava, Foquinha, senta. E ela não sentava, tadinha. Eu tava assim, ó. Hoje vai estar ela lá, sentadinha no ar-condicionado. Vendo o Prêmio. Lena, em minhas costas, ó. Tô aqui, ó. Posso até dançar. Eles vão sentir falta. Ano que vem, ó. Ano que vem vai estar Foquinha aqui. Eles vão sentir falta. Vamos ver, vamos ver. Amiga, curte o Prêmio, tá? Que a fila ali tá grande. Mesmo. Tem gente mais importante que eu. Então eu vou deixar você por falar com os famosos. Obrigada, viu? Bom trabalho. Ó, seu look, ó. Tá muito pegante, tá? Tu não pode abraçar ninguém, não. Por isso que eu vim assim. Ih, veio expectativa ela. Nossa. E tem mais gente aqui. Vem...